Eu acho que a comunicação é obviamente absolutamente essencial, acho que sobretudo lá está, por exemplo, na fase em que nós estamos em termos de, falando da minha, por exemplo, na Adagir, nós estamos numa fase em que estamos a passar ali para uma situação, para um crescimento em que já há mais gente, já há pessoas que se calhar não se identificam com aquilo que havia há dois anos, se calhar há pessoas que já estão há cinco e ainda estão a tentar perceber qual é o caminho que está a ser feito e, portanto, acho que a comunicação é essencial dentro dessa gestão do negócio, digamos assim. Eu sigo um bocadinho a história do Open Book, que é partilhar, como é que se diz, comunicar a mais é melhor do que não comunicar, basicamente. E, portanto, eu prefiro e dou privilégio e recomendo os meus clientes a fazerem isso, às vezes com alguma precaução, obviamente, porque estamos a falar de empresas que possam ser cotadas ou que tenham algumas variáveis como nós tínhamos de ter muita atenção, mas para mim, de facto, é comunicar, comunicar, comunicar e comunicar a mais e olhar bem para os stakeholders a quem nós queremos chegar e perceber que a comunicação tem que ter nuances diferentes consoante esses stakeholders, porque há pessoas que podem perceber muito bem aquilo que nós estamos a dizer e pode ser perfeitamente claro e há outras pessoas que podem perceber até de outra maneira e... Temos que garantir que a comunicação chegue. E ferramentas, o que é que tu aconselhas em termos de comunicação nas organizações escrito, oral, com muita periodicidade, pouca periodicidade, partilha lá e... Olha, eu acho que, eu acho que depende... Aí há duas... Há uma diferença, não é? Há uma diferença, não. Tem que ser a distinção entre comunicação interna e externa. Antes de mais, numa estrutura horizontal, a presença, a voz e a maneira de explicar as coisas de viva voz, acho que é o momento, acho que é o mais eficiente. E aí, outra vez, há processos simplesíssimos de se fazer, desde reuniões frequentes, nós temos reuniões de departamento, depois temos check-ins, como eu chamo, check-ins às vezes indivíduais com as pessoas ou... Entrevistas de progresso. Diz? Entrevistas de progresso, é como nós chamamos aqui. Entrevistas de progresso, exato, exato, exato. E, portanto, acho que é muito importante essa comunicação ser aberta, ou seja, uma pessoa perceber que no sítio onde está a trabalhar pode, à vontade, ter a abertura de ambas as partes para dizer as coisas como elas são ditas. E, portanto, para isso, isso parte um bocadinho da liderança da empresa, não é? Se o CEO se fechar um bocadinho em copas e se transmitir apenas aquilo que faz sentido num determinado momento de tempo, a coisa perde-se, digo eu. Portanto, eu acho que é esse momento. E, portanto, ter a capacidade de... e ter na sua cabeça sempre, e agora estou a pensar em mim, não é? Que lá está, comunicar, comunicar, comunicar. Comunicar as conquistas. Nós ganhamos um cliente, nós ganhamos um projeto, partilhar com todos de forma imediata, e aí há os WhatsApps, as coisas mais fáceis, não é? Comunicar através de uma newsletter. Nós temos uma coisa muito engraçada que fazemos e que nos permite conhecermos a todos um bocadinho melhor, que é todas as sextas-feiras, um colaborador diferente da Adagieto faz uma newsletter que se chama Vai Por Mim, em que recomenda desde... A série, aquela coisa. Tudo o que seja, mas todas as sextas temos esse... E está, como diz, set in stone, é mesmo. E temos uma lista das pessoas, as pessoas sabem o que é que têm que fazer. E, portanto, são pequenos mecanismos que nos permitem perceber, olha, esta pessoa gosta de xxx, portanto, se calhar tem traço de personalidade mais xxx, o que seja. E depois o que eu dizia, que é comunicar tudo, e mais um par de botas, da maneira mais direta possível. E aí, por exemplo, nós estamos no Open Space, portanto, as celebrações, as derrotas são feitas em conjunto. E isso faz com que não só a comunicação seja fluida, como gera um sentimento de pertença muito maior. E aí, por exemplo.